E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada em momentos emocionantes do futebol, momentos aqui, cara, que marcaram nessas últimas semanas, beleza, momentos de respeito aí Então a gente teve várias coisas diferentes acontecendo no mundo do futebol aí, nessa data da FIFA e tal, vamos dar uma olhada aqui então, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele seu like aí, por favor, que é muito importante, e bora, pessoal Ah, começamos com o Dibala rindo do colete aqui do Messi, né, escrito foto, né, de fotógrafo O Dani Alves também conversando com ele O, caraca, o Sterling com uma mensagem antirracista aqui, o pessoal jogando coisa em cima dele, né O Kenny foi lá proteger ele Olha o Haaland também aqui, mano, dando a bola pro garoto O moleque deve ter ficado felizasso, né Sensacional Aqui, o garotinho foi tirar uma foto lá com o DP, mano, e deu certo, ó, não foi preso nem nada Pô, é fácil assim, lá na Europa fazer isso aqui, cara? Isso aí, aí qualquer criança vai fazer isso aqui no meio do jogo, né Pô, bota essa criança na prisão, irmão, tem que ficar aí 10 anos, entendeu? Manda pro... pra Fê Bem, entendeu? Brigadeira, né, rapaziada? Enfim O jogo aqui na Premier League também Era no finalzinho, né, esse pênalti Ah, o garotinho chorando, coitado Caraca Tristaço, né, que o time tomou o gol Olha o Odegaard aqui também, ó, dando a camisa pro garoto O garoto tava com a camisa do Arsenal, né Devia ser fãzassa do Odegaard Imagina se ele sai com a camisa E... Joga lá fora, né Aparece ele jogando no lixo Ia ser muito engraçado Mais um gol de pênalti aqui O Keleti O... Peraí, o que que eu ia falar? O Neyatio, né, que é o nome dele É... Fez o gol da vitória E não comemorou pelo... Ah, pelo respeito pelo time dele, né Enfim Olha o Lukaku, mano Caraca, que moral Dá pra pendurar em cima da cama dele, né Que tem 10km de distância Olha o Tite, cara Metendo uns elásticos ali O Tite é enxogador, né, irmão Confia Passada de enxogador o Tite, né Enfim Caraca, o garotinho também Entrou lá pra tirar... Pô, todo mundo indo tirar foto, mano Ah, esse daí foi muito legal, né O goleiro do time adversário Querendo tirar uma foto Do filho dele, né O filho dele tirou uma foto Olha o treino da seleção brasileira aqui também O Paquetá inventando moda ali Ah, não O Paquetá não, cara Marquinhos Caramba Viajei O que eu puder Provavelmente E, uh Foi só um... Tô grande O goleiro do time Depois de perder de 12x0 Pro Bahia de Munique A torcida felizassa Quis nem saber Aplaudiu pra caramba Ficou todo mundo feliz Tirou selfie Depois de tomar 12x0 Na cabeça, né, mano Olha o Schmeichel também Dando a luva dele aqui Sensacional O Schmeichel que é um... É um ídolo da Dinamarca já, né Ah, o Messi, o Thierry Henry E o Mbappé juntos Cadê o Mbappé? Ah, tá aqui, né O Thierry Henry é brother de... Demais do Messi, né, cara Olha o Giroud metendo o gol pelo Milan O Ibra aplaudindo Olha o Leno Aqui dando a camisa também dele Pô, quantos jogadores sendo legais, né No treinamento aqui também Treinamento do Brasil Foi só felicidade, né De novo o Haaland dando a camisa dele Mas esse aqui foi outro dia, né Caraca, ele escalou dois degraus ali Pra dar a camisa pro garoto Olha o Neuer aqui recebendo Recebendo um bonezinho ali muito louco O Varane ali com o Benzema O Albameyang também Dando a camisa pro garotinho ali Nem sei que dia que foi isso Eu nem lembro Olha o Kamavinga Pô, levou a família toda, irmão Pra apresentação Olha, não dá moral pra esse velho maluco aí não E o Kamavinga Esse cara aí, ó É... Dá pra ver, ó Pela cara dele A alma dele já abandonou o corpo Há muito tempo, né, mano O cara é um morto-vivo aqui Tu sai da frente dele Ele já manda um áudio Falando mal de tu, hein Então toma cuidado, Kamavinga Não dá confiança pra esse velhão não, mano Ó, o... O Lewandowski homenageando, né O Miller Que morreu Um artilheiro histórico, né Do... Artilheiro histórico do Bayern, né Não o Lingardinho Dando boas-vindas ao Cristiano, né Tu vai ter a honra de jogar com o Lingardinho, Cristiano Ah, esse aqui foi quando morreu uma pessoa, né A pessoa daquele desastre que aconteceu lá No estádio do Liverpool, se não me engano, né Ó, a costa do Marfim e os seus torcedores celebrando a vitória De novo aqui o treino do Brasil Danilo fazendo gol, mano Ele junto com o Gerson aqui Comemoração aqui Igual o Marcelo e o Cristiano, né O Daniel e o Alves rindo junto com o Messi aqui A criança correu o campo inteiro O Gabigol esperando a partida começar Procurando uma mesa, né Pra se esconder Até o Neymar postou isso no Instagram, né A garotinha mandando Caraca, e o Jampieri, mano O cara que depois de 37 anos em coma Faleceu, velho Caraca, que loucura, né Essa história, mano Nossa, a história mais louca que eu já vi na minha vida, mano Coitado do cara Pô, a mulher podia ter botado uma camisa também, né Amanhã vai receber um prêmio Esqueceu a camisa, irmão Namorão Enfim Momentos de honra aqui da seleção italiana, né Um bonute Histórico, né Agora o falecimento de algum jogador belga Esse aí eu não vi, não, mano Não sei quem foi, não, esse cara É isso, rapaziada Olha o Donnarumma aqui, cara Feliz Acabou aqui o vídeo, então, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí, cara Eu curti demais aqui Achei muito divertido E assim É legal ver esses momentos diferentes Que a gente não costuma assistir, né, cara Ah, o jogador dando uma camisa pro outro Sendo homenageado Sempre acontece coisas desse tipo Que às vezes a gente nem fica sabendo, né Mas, enfim Tamo junto, então, rapaziada Não esquece de deixar aquele seu like aí no vídeo E é nóis Um grande abraço Valeu E até o próximo E até o próximo